O documento elaborado pelo Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, em parceria com consultores especialistas das Ilhas Canárias, surgiu na sequência da aeropucia volcânica de 2014, que destruiu os principais povoados de Xandas Caldeiras. Conforme a agência de notícias, um dos moradores avança que a população só teve conhecimento do documento horas antes da sua realização e que houve pouca participação. O morador pensa que seria necessário a realização de uma mesa redonda séria para discutir no âmbito do desenvolvimento da ilha a questão das Xandas Caldeiras. A quando da socialização do plano de taliados, o Edil Alberto Nunes tinha admitido que o atraso registrado na elaboração do PD das Xandas Caldeiras retardou algumas medidas que deviam ser tomadas porque o investimento que o Governo e a Câmara pretendem realizar é sustentável para as pessoas que vivem na Caldeira. Acrescentou que o atraso esteve na origem do retardamento da implementação de alguns projetos nesta localidade e que já deviam ter sido realizados como novo assentamento e acessibilidade que dependem das instalações do plano de taliado, esperando que o plano entre seja em vigor no segundo trimestre deste ano.